Vamos lá pessoal, questãozinha da prova da UNP, é uma questão envolvendo triângulo retângulo, então vamos lá, mesmo contrariando as normas de segurança do espaço de circulação de aeronaves, há pessoas que continuam soltando balões em São Paulo, um grupo de pesquisadores de uma universidade foi ao topo de um prédio para avaliar a altura atingida por um balão, de acordo com a figura ao lado, qual foi a altura atingida pelo balão, então vamos a nossa resolução, Meu querido aluno, vou passar, está aqui o desenho da figura, aqui no alto você tem o balão, aqui existe uma distância do topo do balão até o topo do prédio, está aqui o prédio, um desenhozinho simbolizando o prédio, certo? Nós temos uma cota aqui inferior, que é 8 km, nós temos essa cota aqui que está inclinada, 10 km, e nós temos essa altura aqui do prédio que equivale a 200 m, perceba claramente no início da questão que nós temos unidades diferentes, ou seja, nós temos uma unidade em quilômetro e outra unidade em metro, então se faz necessário fazer essas transformações, ok? Então vamos lá, Aqui são as respostas da questão, ele quer saber qual é a altura do balão, essa altura que vai desse ponto aqui mais alto, até esse ponto aqui que é a base, ou o solo, eu preparei um esqueminha para vocês que é bem interessante, e um truque que facilita muito, que evita cálculos, por exemplo, nós temos aqui um triângulo retângulo, esse é o símbolo do ângulo reto, ângulo de 90 graus, certo? Então eu tenho aqui um triângulo pitagórico, que tem medidas 3, 4 e 5. Agora olha que coisa interessante, pelo fato de ser pitagórico, eu posso multiplicar o valor dessas medidas por um número inteiro qualquer, evidentemente que esse número é positivo, certo? Um número natural positivo, ficaria melhor até para a gente trabalhar com a linguagem mais clara. Então vamos lá, eu vou multiplicar esse valor por 2, Quando eu multiplicar por 2, cada medida dessa vai ser multiplicada por 2. Então quem é 3 passa a ser 6, quem é 5 passa a ser 10, e quem é 4 passa a ser 8. Se vocês observarem aquele triângulo lá do canto, nosso canto superior direito, aquele triângulo é semelhante a esse triângulo aqui, do canto superior esquerdo. Portanto, essa medida aqui, que eu fiz questão, vou fazer questão para colocar agora, ela vale 6. 6 o quê? 6 quilômetros, porque é a unidade que nós estamos trabalhando. Essa medida aqui, é semelhante a essa, elas são paralelas, portanto, também vale 8. Então, a minha altura, ela remete a dois valores, os 6 quilômetros de cima, e mais os 200 metros aqui de baixo, que é esse valor que está aqui. Deve-se lembrar um fato importante, 1 quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, logo, a altura do balão será, se eu tenho que 1 quilômetro vale 1.000 metros, então 6 quilômetros vão ser 6.000 metros. Então, a minha altura vai ser 6.000 metros, mais 200 metros, certo? Que é esse valor que está aqui, 200 metros, que é o mesmo daqui. Portanto, a altura do balão será, 6.000 mais 200, 6.200, alternativa correta, letra D de, dado. Ok? Até a próxima!